O youtuber Felipe Neto usou as redes sociais para contar que gastou 60 mil reais em roupas de cama para afogar as mágoas após terminar o namoro de 5 anos com a influenciadora Bruna Gomes. O empresário de 33 anos também afirmou que a ostentação no shopping não o fez se sentir melhor. Felipe Neto, que recentemente revelou estar lutando contra a depressão, escreveu um tweet relatando sua ida ao shopping e contando que finalmente descobriu o motivo de os cartões de crédito precisarem de limite. Não demorou muito para que os seguidores começassem a especular sobre os gastos do influenciador que revelou ter gastado 60 mil reais na compra de lençóis, fronhas, edredom e toalhas. No Twitter, diversos internautas brincaram com a situação e um dos seguidores de Felipe Neto chegou a escrever que se tivesse ido ao shopping sem afogar as mágoas com compras, teria voltado mais magoado ainda sem ter conseguido comprar nada.